Vou depositar aqui agora, na conta de algum inscrito, 100 dólares lá no CSGONET. Usando o cupom SORT vai virar 140 dólares. Vé! Milkshakers! Ele é sub há 21 meses. Estou aqui na conta do Milkshakers. Vamos depositar pra ele, usando, é claro, o cupom SORT, 40% de bônus no depósito. 100 dólares, que vai dar 140 dólares, porque o cupom SORT dá 40% de bônus. E ele ainda vai poder participar do sorteio mensal, hein, clã? Sorteio mensal este, que conta com 43 mil reais em pacas e luvas. Exclusivo pra quem depositar usando o cupom SORT no CSGONET neste mês de janeiro. Seu pagamento foi feito com sucesso. 140 dólares aqui na conta do Milkshakers. Se der, tenta uma Bowie Marble Fade. É meu sonho. Hum... Um sonho não se brinca, né? Bowie Marble Fade, 240. Vocês acham que dá pra buscar o sonho dele, clã? Opa! Para receber o prêmio, você precisa fazer uma recarga na sua conta com 130 dólares. Falta 9,30. Porra, vou depositar mais 10 dólares aqui, clã. Não, uma iuda, né? Não, uma iuda. Vamos pegar aqui os 65 bônus points e vamos já gastar, né, esses 65 bônus. Shiro. É o Shilo. Ah, ok. Veio uma skin de 12 dólares, velho. Eu depositei 10. Tá bom, tá bom. O 10 dá mais, né, pra conseguir. Guys, essa skin de 12 dólares, eu vou vender ela com o intuito de uma coisa apenas, tá? O quê? Comprar o passe pra ele. Eu acho que vale a pena, mano. Com isso, ele já ganha essa caixa aqui de graça. Vamos abrir ela e ver o que vem. Nossa, podia parar, né, velho? Tem o saldo de bônus, tem o estilo da roleta. Três skins pra upgrade e saldo de bônus. Vamos abrir as caixinhas, né? Tem algumas caixas aqui, ó. Duas caixas de graça dessa. Alpi o Armigod. Ok. Agora a gente vai no Dali. Eu vou usar essas skins que ele tem aqui pra tirar a zica, saca? Um. Três. Agora a gente vai dar uma olhada aqui nos Proveble Fair. Longe. Longe. E perto. Mano, ele quer essa boa em Marble Feet. Ele falou que é o sonho dele. 5% nela dá quanto? Dá 17 dólares, mano. 5%. 18 dólares. Mano, eu vou tentar uma vez com 5%. Deu ruim. Vou tentar mais uma, velho. Deu ruim de novo. Vou tentar mais uma. Tá lá, porra! Confia no rei do profite, caralho. Vamos! Eu já ganhei a faca pra ele de 237 dólares. E não gastamos nem o que a gente depositou. Confia! Vamos, porra! Isso é csgo.net. Isso é cupom sorte. 40% de bônus. Ele vai participar do sorteio mensal. Eu depositei 110 dólares pra ele aqui, ó. Ele vai participar do sorteio mensal. Ele vai ter 110 chances de ganhar o sorteio mensal. Porque cada dólar é uma chance. Então ele vai ter 110 chances de ganhar 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis. E ele ainda tá saindo daqui com a Bowie Marble Fade. A gente ainda tem 105 dólares pra tentar outra coisa pra ele. Vamos, porra! 3 cliques de 5% virou uma faca de 240 fucking dólares. Tô feliz demais! Demais, 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 velho. Ele não tem nada no inventário dele. Sendo assim, vou começar aqui a buscar skins pra ele. Começando pelas pistolas, tá? USP. Padrão. Eu vou pegar uma USP bonita, linda, maravilhosa, porém barata. Que é a USP Cortex. Eu vou tentar pegar ela aqui, ó. Na casa dos 25%, velho. Parou, 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 parou. Não veio. Essa USP não tá querendo vir nem fudendo. Bom, já que essa USP não quer vir aqui o Confermed. Se foda. Vamos, caralho. É que o Confermed no seu inventário, papito. A USP mais foda do CS, irmão. Vaco. Isso é cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito, velho. Vamos. Vamos. Agora é Glock. Fala real pra tu. Uma Bullet Queen aqui já tá legal, saca? Taca aqui, mano, eu vou jogar dois... Não, 6%. Uma, duas, três vezes. Agora a gente já pode começar a brincar nas 25%. E é sua. Toma, Lê. Mais uma aqui, rapa. Rapito. É o rei do Profit, irmão. Nunca entenderão. Jamais entenderão como é ser o rei do Profit. Vamos, porra. Já pegamos, já pegamos Glock. Agora de pistola. Importantíssimo. Seria a Desert Eagle, né? Alpe e AK Headline. Estão muito lindas. Ó, o Milkshakers falou que quer uma Alpe e uma AK Headline. Tá. Vou tentar elas, tá? Já que você quer a Headline, vou tentar pegar essa Desert Eagle aqui pra turma. 3%. Uma. Duas. Três. 70 centavos. Virou 13 dólares. Eles aí, vai, 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 vai. CCS gol ponto net, caralho. E CCS gol ponto net, irmão. Agora vamos pra Alpe. Vamos pra Alpe, velho. Vamos pra Alpe. Alpe Headline é 36 dólares, velho. A gente não tá esbanjando tanto pra conseguir uma Alpe, uma AK e uma M4 foda. Porque pode dar merda, né? Mas vamos confiar, velho. 3% uma. Duas. Três vezes. Não veio 25%. Veio, irmão. Veio, irmão. Ih, ela não tá disponível. Pera aí. Deixa eu solicitar a faca aqui de novo. Bugou. Puta, ela não tá disponível. Mas, irmão, Alpe Containment Bridge. Fechou. Ele pediu a containment. A containment será dele, então. Chegou a faca, inclusive. Acabou de chegar, ó. Veio nova de fábrica. Vale 1.500 reais. Só a faca vale 1.500 reais. A Desert Eagle vale mais 60 reais. A Glock vale mais 30 reais. A USP vale mais 200 reais. Mano, tamo mitando aqui na conta desse inscrito que não tinha nada até então. Só uma 12 folha de bananeira, velho. Caralho! 64 reais essa 12 folha de bananeira? Fala dela, velho. Vamos atrás agora da M4. Da AK, né? Ele pediu uma AK Headline. 20 dólares vai ser a Field Tested. Legal. Vamos nela. 6% 2 dólares virou 21, irmão. Vamos, papito. Na conta do inscrito. Antes que você venha falar merda. É fake. É fake. Na conta do inscrito que eu acabei de sortear aqui, ó. E ele falando aqui, ó. Minha conta é zicada pra caralho. Nunca que é, Milkshaker. Sabe muito. Rei do Profit. Cuspe mais foda de todas. Vai, vai. É isso, mano. Seguimos. Agora vamos em busca de uma M4. M4A1. Depois que a gente conseguir a M4, a gente parte pra luva. Que a M4, entre aspas, é mais fácil. Fiquei pra caralho, tá? Mano, a Player Two é bonita, velho. Vamos nela, então. 4%. 2. Agora a gente vai jogar 25%. Falei que eu ziquei, velho. Mano, eu ziquei a M4. Eu vou pra luva. Eu vou pra luva. Eu ziquei muito a M4. Uma luvinha. Uma luva de girafa. Pra tu ficar comigo. Igual aquelas madame. 28%. Sem andar na grife. Tá lá. Vamos, porra. Vamos, porra. Tá lá. Vai ficar andando igual madame chique, porra. Puta, velho. A AK-47 veio veterana de guerra. Mas tá bom. Tá bom. Vale 100 reais. Só que veio stat track. A Alp veio veterana também. A faquinha nova de fábrica. E gol testado em campo. Agu... Mano, que foda o que a gente acabou de fazer aqui na conta do inscrito. Daqui a pouco eu vou somar o valor de tudo. Mas a gente já lucrou um absurdo aqui. Vou somar tudo agora, inclusive. Vamos lá. Calculadora. 217 reais da USP. 2.500 reais, irmão. A gente fez simplesmente 100 dólares. Virar 483 dólares. Na conta do inscrito. Ó, ele tá muito feliz, mano. Ele falou, saulinho, sem palavras. Tu é muito god. Continue sendo assim que não tem limites pra onde tu vai chegar. Tudo que tu faz volta em dobro pra ti. Pô, tamo junto, milkshakers. Espero que você esteja, tipo, extremamente feliz, irmão. Cupom sorte, né, irmão? Ô, milkshakers, você ainda vai poder participar do sorteio mensal de 7 facas Doppler e 7 luvas azuis. Porque pra quem deposita usando o cupom sorte no mês de janeiro, participa do sorteio mensal do mês de janeiro. Eu depositei 110 dólares pra você, então tu vai ter 110 chances de ganhar essas skins. Além de ter profitado, tá ligado? Cupom sorte neles, irmão. Vamos pegar aqui o resto dos itens que tem aqui, ó. Vamos lá. Vamos abrir essa caixa aqui na moral. Caralho! De graça, assim, uma AK Cartel? Tipo, de graça, assim, toma. AK Cartel, toma. Porra! Ai, podia vir a M4, hein? Será que essa daqui vira uma M4, velho? Mano, não precisa ser uma M4 cara. Tem que ser uma M4 bonita. 40%. Porra, com 40% eu consigo perder. Sério isso? Essa M4 é bonita, viu? Mesmo veterana de guerra, caso ela venha veterana de guerra. Porra, M4. Mano, eu ziquei muito a M4 quando eu falei. A M4 é mais fácil que a luva. Mas eu ziquei muito. Tipo, eu ziquei horrores a M4. Veio, finalmente, velho. O que a gente tem aqui ainda? Contrato. A gente tem um contrato aqui, ó. De graça também, por causa do passe, né? De 4 dólares. Aí, ó. Um agente pra tu, na moral, ó. Terceiro comando do KSK aí, ó. Toma, ali. Ainda bem que não é do primeiro comando, né? Senão... Mano, dá pra abrir duas do QNS. Ui, essa Galil é bonita, viu? 4 dólares. Oh, my God. Toma essa Galil. Ela é do caralho, viu? Essa Galil é do caralho. Caralho, Minimal Air. Pô, eu queria que viesse veterana pra ela vir mais roxa. Mas, porra, Minimal Air tá ótimo, né? Agora falta um agente de TR pra ele. Será que tem o Mangos, velho? O coronel Mangos entrou. Ah, nóis vai pegar o Mangos, irmão. Nóis vai pegar o Mangos, irmão. Eu vou vender, sacar cartel só pra pegar o Mangos. 27 por 7. É seu, coronel Mangos, irmão. Passa a carteira ou a cabeça. Essa é a frase dele. Qual que é o cupom, chat? Qual que é o cupom? Fala aqui pra mim. Qual que é o cupom? Bom sorte, caralho. Bom sorte, irmão. Ih, caralho. Calma aí. Upamos? Se upamos, ganhamos uma caixa de graça. É, o passe é bom, irmão. O passe é bom. É, toma. Legal, uma Algui Chamilion, velho. 4 dólares a mais aí pra tu, irmão. Toma. Peguei a Algui pra tu. Vai que tu gosta de jogar de Algui, né? Vamos aí. Tava até 217, né? Tem mais 8,19. Mais 30,98, velho. E ainda tem aqui a Algui Chamilion chegando. Irmão, montamos um inventário inteiro pro inscrito. A partir de 100 dólares. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposita usando o cupom SORTE. Você ganha 40% de bônus no seu depósito. A gente depositou 110 dólares aqui pro inscrito. Pegamos 2.616 reais pro inscrito. 503 dólares. A gente fez 100 dólares, virou 500. csgo.net, irmão. Agora eu quero ver skin por skin lá dentro do jogo. Vamos lá, velho. Se você quiser depositar aí no csgo.net, o link tá na descrição. Galera da Twitch, tá no chat. Primeiramente, a USP dele. A USP dele veio com float 0.43. Bem desgastada. Só que parece Factory New, né? Maravilhosa. Na minha opinião, a USP mais bonita que tem no CS. Agora, a Glock dele. Veio a Glock, Rainha do Chumbo. Float 0.51. Para uma veterana de guerra, também parece Factory New. Tá linda. Tá maravilhosa. Float dela tá muito bom. Tá quase uma bem desgastada. Desert Eagle, StatTrek, Teia Rubra. Olha a teiazinha aqui, ó. Teia central, dá um charme nela. Veio float 0.33. Tá desgastadinha essa daqui. Tem desgaste aqui, aqui, aqui. Mais fio de teste de DT e Arrubra, de Desert Eagle. É meio judiada mesmo. Porém, veio StatTrek e deu um charme a mais. Muitíssimo linda. A WP, falha de contenção. Veio com desgaste aqui embaixo e aqui, um pouco acima do gatilho. Mas também é outra Alp maravilhosa. É uma Alp cara. E se ele não tiver muito a fim de manter ela, ele consegue vender ela e comprar a headline que ele quer. É porque a headline é mais barata que ela. Mas eu acho, mesmo veterana de guerra, essa skin muitíssimo linda. Essa K47 aqui, ela já veio um pouco mais zoada. 0.57, veio veterana de guerra, StatTrek também. Só que a headline, StatTrek, zoa muito o pente, ó. O pente dela tá todo regaçado. Porém, vieram alguns adesivos aqui em cima pra disfarçar um pouco do desgaste na parte superior. É mesmo assim, é uma skin muito bonita. E tem StatTrek também. SM4 que eu tava falando pra vocês, guys. Por mais que é uma M4 barata, eu acho que foi 1 dólar e 70 centavos, um negócio assim. Ela é uma M4 muito show. Ela é muito barata, essa entra nas skins baratas e lindas. Ela tem um pente que simula como se ele fosse transparente, ó. Então é como se as balas estivessem dando pra ver ela dentro do pente. Eu acho isso muito foda. A Galil que a gente ganhou na caixa de graça lá. Muito foda, velho, muito foda. Veio o Minimal Air também, float 0.13. Muito show. O agente de CT. O agente de CT dele. Tá tunado, ó. Tá tunado demais. Já veio com o broche aqui do sushi, o emblema do sushi louco. Ó, sushi louco. E o Coronel Mangos? Coronel Mangos aqui, velho. O agente que eu uso de TR. A gente tá usando ele. A gente acha ele bem foda. Coronel Mangos ganhamos pra ele também. Aug Camille. Chamilion. Camaleão. Que veio também na última caixa lá de grátis. Muito foda, muito foda. De grátis, de grátis. E agora a Luvinha. Vamos ver a luva dele. Eu sou suspeito a falar de faixas, tá? Que eu amo qualquer faixa. Então se eu falar pra vocês que ela é linda, é porque ela é linda mesmo, meu irmão. Ele tá igual aquelas velhas ríquias. Com luvinhos, com aquelas velhonas, pá. Tá ligado? E agora a faquinha, né? A cereja do bolo. Caralho. A faca dele tem um diferencial, clã. Qual o diferencial, Saulinho? Ela é red, red, tri, tip. Ponta vermelha. Veio tricolor, tá? Aqui, ó. Azul, amarelo e vermelho. Com a ponta vermelha red, tip, irmão. Red, tip. Lindíssima float 0.01. Mano, não tem nem o que falar, né, irmão? csgo.net. O pão sorte. 110 dólares. Virou tudo isso daqui na conta do inscrito, tá? 100 dólares virou 2.600 reais na conta do inscrito. Ô, milkshakers. Tu tem 12 horas de cs nas últimas duas semanas. No mínimo, tu vai ter que jogar aí umas 20 horas a mais essa semana, velho. E agora tu tá trajadão. Puta que pariu. Tu tá bem demais, irmão. E você ainda vai poder participar do sorteio mensal. Ah, sorteio mensal, inclusive. Essas facas, essas luvas aqui, ó. Tudo do sorteio mensal, viu? Tudo do sorteio mensal. Tudo do sorteio mensal, ó. Tudo que vocês vêm de Doppler aqui, ó. Sorteio mensal. Pra participar do sorteio mensal, é só depositar no csgo.net. Usando, é claro, o cupom sorte. Guys, insano o que a gente acabou de fazer na conta do milkshaker. Se você quiser tentar a sua sorte lá no csgo.net, o link que tá na descrição, utiliza o cupom sorte que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like se você gostou. Tá tudo bem com azul olivéns Que tomam meu melzinho E sabe que ela tem E eles querem falar Na nete quer medir